Oi, aqui é a Jana. Esse é o 22º dia do MLM 2018 e no dia de hoje eu li o livro Papéis Avulsos do fabuloso, incrível, extraordinário Machado de Assis, um dos meus autores favoritos da vida e o livro tem 126 páginas. Então vamos lá. O que são papéis avulsos? São livros de contos, ele tem 12 contos, 12 contos excelentíssimos, um melhor do que o outro, assim, é incrível o talento do Machado de Assis, eu sou, assim, muito, muito, muito fã mesmo, muito fã mesmo. Eu nunca tinha lido a maioria dos contos, com exceção do primeiro conto, que se chama O Alienista, que é um conto, assim, primoroso, um dos mais reconhecidos do autor, tanto que eu já o conhecia antes, eu tinha lido, mas é um conto que sempre vale a pena voltar pra ele, porque, sem sombra de dúvidas, é o meu favorito até agora do autor, apesar de que todos os outros contos dessa coleção em específico são muito bons e muito gostosos de se ler, assim, eu adoro a forma irônica, né, até mordaz com que o autor aborda diversos temas, e nesses contos em específico dá pra perceber que ele tava sendo, assim, muito crítico, mas de uma forma tão inteligente, uma forma, assim, deliciosa de acompanhar. O livro em si e todos os contos tratam muito de poder, de política, então é um livro extremamente bem escrito, porque isso não está, assim, claro, não está no primeiro plano, está entre as palavras, entre as frases, sabe, no texto subliminar, seria basicamente isso. E todos os personagens de todos os contos, eles são ambíguos, então sempre tem uma luta entre a essência, o que os personagens realmente são, e o que eles aparentam ser, como que eles vivem em sociedade, então é um livro delicioso demais, imperdível, eu amei muito, muito mesmo, sou muito, muito fã do Machado de Assis, como eu disse, eu acredito que esse livro, ele requer até uma análise maior, eu não me sinto pronta pra fazer um vídeo, assim, sobre o Machado de Assis, não no momento, porque é um autor que me fascina, eu fico fascinada cada vez que eu leio alguma nova obra dele, e Papéis Avulsos também entrou nessa lista de livros que me fascinaram, claro, um dos meus livros favoritos, eu acho que todo mundo já leu, né, ou pelo menos tem curiosidade de ler, é Dom Casmurro, eu amo esse livro, dá pra ver pela quantidade de anotações que eu fiz no livro, muitas e muitas e muitas e muitas anotações, eu realmente amo esse livro, é um dos meus livros queridinhos assim da vida, e Papéis Avulsos tem tudo também pra ser um livro querido por muitos, claro que é um livro que eu gostei muito, principalmente pra quem é dos contos, né, quem gosta muito de contos, vai amar esse livro, ele é muito, muito, muito bom, e eu amei, é uma excelente leitura pra maratonas, porque como são contos, né, dá pra você fazer pequenas pausinhas entre eles, e dá uma absorvida na história, e essa edição também, apesar de ser extremamente simples, ela tem alguns textos de apoio no começo, assim, um apanhado geral sobre a história do autor, sobre o livro em si, e no final também ela tem algumas notas do próprio autor, né, que também tornam o livro mais interessante, o enriquecem mais um pouquinho, como se precisasse, né, mas enfim, é um livro recomendadíssimo e interessantíssimo, e foi a minha leitura do 22º dia do MLM 2018, que, apesar de delicioso, é muito cansativo, e tá acabando, né, eu estou aproveitando muito, eu acho que tá rendendo muita coisa boa, vai dar pra me fazer uma boa renovada na minha estante, no sentido de que eu tô pensando, tá me fazendo questionar muito os livros que eu quero realmente manter, livros que não fazem mais sentido pra mim, e etc. Esse, com certeza, é um livro que eu vou manter, quero rele-lo no futuro, assim, dar mais uma esquecidinha, né, porque tá muito fresco ali hoje, mas é um livro que vale a pena ter, vale a pena conhecer, se você não tem ele pela sua casa, é uma procurada nas bibliotecas públicas da cidade, né, porque provavelmente tem algum exemplarzinho desse por lá, e é isso, não tenho nem mais o que dizer, é uma leitura deliciosa e imperdível, amei, amei, amei. E assim a gente termina o vídeo, até amanhã, tchau! Tchau!